Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven Deixa eu dar Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Seven Days Se você ainda não deixou seu joinha, já deixa aí E olha aqui, Cris Esse cachorro vagabundo, velho Uma horda de cachorro É, olha só, Jean Não tô querendo te pressionar nada, não Mas a gente vai ter que matar aquilo lá tudo, viu Eles tão vindo demasiadamente rápido, viu É, eu vou reparar minha arma aqui, cadê Repair Ok, começa a atirar, mano, tão vindo por trás também Caraca Que susto, velho Aqui tá vindo cachorro, salva uma bala aí pro cachorro Caraca, velho, é muito Zumbi, velho A gente tá vindo nessa horda, velho Só porque a gente tá aqui na cidade visitando eles Ele tá escondendo um policial Atrás ainda, né? Sim, eu tô vendo, policial Tá vindo mais cachorro Cris, é a horda de cachorro juntos também Caraca, velho Ok, cachorro morreu Carregando Olha a horda de policial agora, Jean Caraca, meu Deus Ok, Cris, a gente vai ter que chegar perto deles Vou recarregar aqui minha arma Pra ficar com todas as balas Ok, vindo cachorro Caraca, velho A durabilidade da sua arma tá boa? Tá quase acabando Ok, os policial, down Vou me avançando, Cris Tem a bala aqui dentro Olha a horda de tudo, moleque Olha só, tem que tirar foto disso aí contra o bicho no chão Caraca, velho Ai, a arma quebrou, Jean Ferrou, Cris Tem pra reparar aí, não? Ai, Jean Tem coisa pra reparar ela? Não sei, mano Preciso de cobertura Preciso de cobertura Ok Se você não tiver, eu tenho aqui Fala que eu jogo no chão Eu não preciso ver Eu não sei ainda Preciso de cobertura Ok Aqui atrás Me ajuda, Jean Ok, vamos entrar então Caraca, velho Ah, isso me protege aí Ok Eu acho que você talvez não tenha Se não tiver, eu tenho aqui, viu? Eu não tenho, velho Toma aqui, ó, Cris Não é metal stripe? Não Joguei no chão aí Peguei É o weapon repair kit Ah, é? Esqueci Esse metal é só pra melee Ok Tá vindo muita, Cris Muita coisa Deixa eu olhar aqui Nossa, não para de vir, Cris Como assim não para de vir, mano? Como lá Tá acontecendo? Eu não faço a mínima ideia, velho Olha no chão o tanto de corpo Meu Deus do céu Cadê? Eu quero uma bazuca Tá doido, velho O que que é isso, Jogo? Calma um pouco Deixa a gente respirar A gente tem que matar a santa Se ficar de noite, viu? Ah, isso que eu comecei a perceber Tá ficando de noite já Sim, três horas da tarde já Eu tenho 280 balas aqui ainda A bala tá de tranquilo Não sei não, hein, mano Tanto dos inimigos que tava vindo O problema é só a arma mesmo Que já tá com 70% aqui Acabei de arrumar ela Cachorro Boa Ainda bem que esses bichos Não tão cuspindo, velho Por enquanto Ah, tô só na cabeça aqui Olha lá, começou a correr, Cris Ah, não Foi o dash Que ele dá mesmo Ai, meu Deus Tá ficando bem escuro já, hein Sim Tá vindo mais ainda, velho Porra, quanto mais a gente mata Mais vem, velho É, Cris Eu tô achando que é bom A gente mandar na nossa idade, viu? Ai Tô ruim, Cris Tô ruim, tô ruim Tô sangrando Meu Deus Nossa senhora Olha o chão, velho O que começou a fazer Olha esse cachorro agora Ai, caralho Socorro Mata Ai, gente Tô sangrando Usei bandagem Ai, tô morrendo Você quer bandagem? Eu tô morrendo Só me proteja Você não vê mais bicho Eu não tenho mais nada de HP Pra onde você foi? Eu tô dentro do prédio Ok Cuidado, fica aí não Que você vai ficar preso aí dentro A qualquer momento Não Eu preciso Urgente É que me recuperar aqui Comida Meu Deus do céu, velho O cuspiu Quase que me acertou Nossa senhora Eu tô com medo de bater na moto, velho Caraca, velho Tem zumbi dentro? Se eu tirando Eu tinha que estar lá dentro Olha isso Ah, não para, Cris Pô, velho É marimbondo agora, velho Olha a horta de marimbondo Falei errado Meu Deus Nossa senhora Que que é isso? Olha o chão Como que tá ficando, Cris Caraca Parece uma catapora no chão Olha Catapora Caraca, velho Isso não vai acabar Não é possível Acaba, meu Deus Relaxa um pouco Seus zumbis Nossa, olha Seus guspidor não morrem Minhas bases já vão pro saco Eu tenho 250 ainda Eu fiz bastante Ai Sai daqui Não encosta não, leprosa Leprosa? Que que é isso? Aquele visor de leprosa com mulher? Ah, tá vindo de todos os lados agora, Cris Mano, ele tá sendo cercado Olha a hora do cachorro Atrás, velho Tá vindo por trás agora também Atrás, Jan Atrás de você Eu tô sangrando de novo, velho O cachorro Vamos entrar, Jan Vamos entrar, Jan Vamos entrar Vamos entrar agora, agora, velho Ai Quebra isso aí Tiro não funciona assim, não, Cris Protege, protege Vai Entra Ok, entrei Ok Agora que eu certo é isso aí Tem os bichos aqui dentro Eles deram a volta Vai, a gente levanta aqui, ó Tem o outro lado aqui ainda Sério? Achei aqui Ai, meu Deus Coloca aí, coloca aí Eu não tenho nada Vixi Aqui eu tenho, eu tenho Deixa eu colocar aqui Nossa Senhora Rápido, rápido De onde seu stand zumbi? Ufa Que que foi isso, meu Deus? Mano, vamos esconder mais, esconder mais Nossa, tem muitos zumbis, Jan Onde que a gente vai agora? A gente tem que subir Vamos pra cima Onde que é? Vai pra cima? Eu não sei, velho Aqui, será? Aqui é o cinema Tem entrada aqui, será? Então vai, fecha aqui também, ó Não, Nek, não Fecha aí também, fecha aqui também Vou fechar aqui atrás Não, fecha aqui, fecha aqui Ok Aqui? A gente vai subir, não? Mas fecha aí, fecha aí Se a gente for subir, a gente vai ficar preso aqui É na época que não Não tem problema, fecha aqui, fecha aqui, gente Só fecha, entra e fecha Isso Ok Então a gente tá preso aqui agora Não tem problema, depois a gente quebra Eu não quero que eu subi, entra Ai, meu Deus, vai ficar de noite Imagina esse bando de subir correndo aqui dentro Isso, agora a gente sobe Não dá pra subir Ah Como assim? Não é por aqui Isso que eu tô falando Dá pra subir sim É... Aqui, ó Ó Tem uma árvore aqui dentro, velho Que porra é essa? Vamos ver Ah, a gente tem detectado, pelo menos Vou pegar uma tocha aqui, velho Que tá escuro demais aqui Aqui, ó A gente faz isso aqui, ó Uma tocha Coloquei uma tochinha aqui Já tem bastante Ok Minha arma, Cris, tá com uns 30, 40% Viu? Eu te devolvi o negócio aqui Calma aí Espera, não joga aqui não Joga lá em cima Pronto Entrei aqui, gente Ok, joga aí Joguei Deixa eu arrumar minha arma Repair Ok Pronto O zumbi tá batendo lá embaixo, Cris Tô escutando Pois é, mano A gente vai ter que passar a noite aqui É... Tentar sobreviver O que é isso aqui no chão? Nossa, pão? Também achei É não, né? Não Ó, tem um óculos aqui, Cris De aviador De aviadão, é De aviadão, é Ok, deixa eu ver Eu tô muito cheio, Cris Eu preciso jogar algumas coisas afora, velho Colocar aqui dentro desse treco Deixa eu ver Peno, não precisa Porque a gente tem muito em casa Vou tomar esse antibiótico aqui Ah, quer um painkiller aí, Cris? Tá com dor? Não, tô de boa Ok Garrafa d'água E água, você quer também? Eu tenho bastante água aqui Eu só não tenho comida Comida? Eu tenho até cerveja aqui Já que se você estiver precisando aí De dar uma aliviada aí Aliviada, eu adoro É Estresse Não tem aquele negócio Quando não tem anestésico Anestésico, o povo Ué? Aqui é pra descer, não é? Pra subir mais não? Pra subir, deve ser aqui, então Antigamente, quando não tinha anestésico O povo usava bebida É? Sim Porra, doido Ó Aqui é a subida, Cris A gente tá bem protegido aqui, mano Você olhou embaixo? A porta de ferro aqui ainda Opa, achei uma parte de magno aqui, hein Pô, melhor lugar pra achar a parte de magno, Cris É nesse zumbi morto, assim Que só tem metade deles Ah, tem bastante lá fora Não quer ir lá olhar? Não, não Eu tô falando nesses que é cenário, sabe? Vagabundo Não quer olhar Não quer não Porque eu tô aqui em cima, viu, Cris? No topo Mais um daquele Esse aqui não tem nada Fechou a porta aí? Achei que você tinha fechado a porta comigo aqui Eu falei, vou cacau Que à toa Esse quadrilha era de marimbona É, olha essa névoa, velho Que porra é essa? Cadê aquela entrada? Que lado que é? A entrada é aqui na frente, ó Nesse Treco estranho aqui, ó Vamos ver se os zumbis foram embora Caraca, olha como é que tá aquilo lá, mano Olha lá embaixo, Cris Isso foi embora ou nada Só não tá vendo a gente Meu Deus do céu Olha essa bagunça que a gente fez, Cris Né? Muito bem, tá claro, wegen aí Eu já pedi vocês Eu já pedi vocês